Atenção, atenção, vamos marcar uma quadrilha, todo mundo tá pronto? Vamos lá! Então chora lá, sanfone! O senhor dono da casa, saia fora e venha ver A quadrilha no terreiro, tá querendo amanhecer Ei, balança! Atenção, a dama por dentro, o cabalho por fora Ei, balança! Aí, sanfoneiro maior Festa pra amanhecer Olha a roda grande Ei, balança! Atenção, a dama por dentro, o cabalho por fora e venha ver Olha lá, hein, trabalheiros da casa Tu! Ao passeio na sala O sanfoneiro tá gostando, hein? Outra vez! Vamos feitar com o rojão, que é muito bonito Ao balanceiro, hein? Ninguém pode picar sem dama, hein? Ó o tunico sem dama, pega uma velha, vamos lá! Vamos feitar com tudo! Ó o mito abriu! Ó o vitando! Ó o jalão, a bolto e frente Lá de ch Acts A cobra do caminhão, ó o culinho sul do mundo Ei, balançar! O galo já tá cantando e a barra do dia em dia Adeus pra todo o tempo e até no ano que vem É o balanço Atenção que não tem na quadrinha Há um passeio na sala, passeio é só na sala, não pode sair no torreiro Atenção Vamos levando um balão pra dar uma de lembrança Vamos aqui no Cimora É pra terminar aqui Atenção